1, 2, 3, 4 Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Eu estou sombendo, sabendo, sentindo, escutando E não posso falar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Eu pecho a pena de nossa, da nossa que basta E não posso pegar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Fiquei me ofendo, humilhando, pensando, pensando que eu vou adorar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me envia para dentro da vida duvida que eu vá revidar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Eu pecho a pena de um dia surgindo, pedindo pra gente cantar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria de abafada Quem der a gritar Estou me guardando pra quando o carnaval chegar Estou me guardando pra quando o carnaval pegar